Olá pessoal, meu nome é Bianca, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um teminha que me veio aqui na cabeça, que é sobre como a gente consegue estar bem no meio de tudo isso que está acontecendo. Eu acho que em contra-fluxo a tudo isso que a gente está assistindo, existem pessoas que estão vivendo os melhores momentos de sua vida. O que é uma coisa engraçada, porque logo vem na mente, essa pessoa tem grana, ela pode, entendeu? E não é verdade, entendeu? É uma questão de escolha e eu acho que se você direcionar a sua vontade para isso, com certeza o universo vai corresponder. Eu penso que nós, trabalhadores da luz, a gente sabia que isso ia acontecer e a gente viveu no sistema, em profissões, no capitalismo, no consumismo, em um monte de coisa por muito tempo, porque é aquilo que foi ensinado para a gente. Mas em momentos como esse, parece que desperta uma coisinha dentro da gente, que faz pá, entendeu? É como se eu sempre soubesse que um dia eu ia ter que fazer uma escolha, sabe? E essa escolha foi feita. Eu penso que para você se desvencilhar do sistema o máximo possível, porque não dá para viver totalmente fora do sistema, a menos que você se torne uma comunidade, entendeu? Completamente sustentável e fora, entendeu? Com energia, etc. Mas mesmo assim, entendeu? Sempre você vai precisar de alguma coisa, um medicamento, alguma coisa que seja do sistema, não dá para ser 100% fora. Porém, dá para ter uma qualidade de vida se você tiver um ponto de vista de desapego. O que está acontecendo, eu acho que nos grandes centros urbanos, é que as notícias, a densidade, entendeu? Eu não sei se é os benditos 5G, cara, eu não sei o que acontece, entendeu? Mas nos centros urbanos, eu não consigo pensar com clareza. As minhas ideias, as minhas estratégias, elas ficam estranhas, entendeu? Ficam, sabe, negativas, entendeu? E a minha energia vai sendo drenada, drenada, drenada e eu não consigo me sentir bem. Então, é lógico, né? Num primeiro momento, entendeu? Assim, acontece isso com... Assim, vai acontecer, eu acredito, né? Que muitas pessoas, que você pega a oportunidade de repente de vir para o campo, em algum momento, e você chega aqui e você fala, Meu Deus, que sensação incrível é essa? E na hora de ir embora, você não quer ir embora. E aquilo fica na sua cabeça e você começa a pensar, entendeu? Ver os relatos de quem mora no campo, entendeu? Falar, meu, por que a vida não pode ser mais simples, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, entendeu? E aí você chega num momento onde você pensa, se vale a pena você sacrificar toda a sua existência para ser sucesso, viver nos centros urbanos, entendeu? Você não teria uma ideia meio termo, inteligente, né? De não necessariamente morar num centro urbano, mas você pode prestar serviços num centro urbano, mas não estar lá o tempo todo, que foi o que aconteceu comigo, entendeu? Então, se abriu todo um tópico para mim de qualidade de vida, eu estou aprendendo ainda no meio desse percurso todo, e estou aprendendo com a natureza a curar a minha pessoa, entendeu? Então, assim, eu comecei agora a investir em coisas que eu nunca pensei que eu pudesse fazer antes, que é fazer uma horta, que eu acho muito legal. É muito legal você cuidar de uma plantinha, ver ela crescer, e no final você colher ela super saudável, verdinha, durinha, sabe? E colocar para a família comer e todo mundo comer, entendeu? É uma coisa muito legal. Estou aprendendo a cuidar de galinha, estou até no galinheiro aqui, porque eu estou vendo as galinhas, entendeu? Sabe, todo dia elas botam um ovo, eu acho fofo. E coisas engraçadas, por exemplo, né? Eu nunca pensei que fosse fazer amizade com a galinha, porque eu pensei que ela fosse me bicar. Não, ela é super boazinha, ela deixa você fazer carinho, ela te olha, ela é agradecida quando você coloca comida. O que me faz questionar muito esse sistema da gente comer carne, comer frango, os animais são tão amigos, entendeu? Sabe? A natureza, ela é curativa. Quando eu estou para cá, parece que minha cabeça flui. E o que eu estou querendo dizer, né, com esse negócio de desapego do sistema, é assim, né, gente? Acho que tem dois caminhos, né? Se você ficar pensando em coisas muito fortes, muito densas, na realidade que está acontecendo, a tendência é uma grande depressão, um pânico, entendeu? A sua imunidade cair, você adoecer, você ter escolhas esquisitas, entendeu? E pirar de vez, entendeu? Sabe? Várias coisas, ou desistir de vez, entendeu? E eu acho que assim, a gente está num processo de transição planetária, né? A gente sabia que não ia ser fácil. O próprio Chico Xavier falou que 2019 era a data limite, parece que ele acertou em cheio, porque 2020 veio rasgando. E eu acho que tudo isso aqui é um processo de transformação, uma separação do joio e do trigo, onde a gente começa a ter que tomar uma escolha, tem que tomar um partido, entendeu? E eu, assim, meio que intuitivamente, comecei a tomar o meu partido, a minha escolha. E eu desejo que todo mundo aí, que de repente está nos centros urbanos, comecem a pensar, entendeu? Que existem, sim, outras saídas. A gente pensa num primeiro momento, que pra quem vem viver no campo é o que é rico, porque pode e tal, não sei o que lá, não é, entendeu? Eu acho que melhor do que uma pessoa rica na pandemia é uma pessoa que tem estratégia, que pensa de forma focada, uma pessoa que pensa de forma coletiva. Quando você pensa no coletivo da sua família, no melhor pra todos, entendeu? Parece que você vai sendo guiado pelo universo, por uma força invisível, que vai te dando ideias em caminhos, que você nunca pensou em trilhar. são saídas. É como se a vida fosse, né, um jogo de xadrez. Eu assisti aqueles gambitos da rainha esses dias, né? É como se fosse um movimento de checkmate em cinco movimentos, entendeu? Às vezes você pensa a saída em um único, uma única peça movendo, e não dá, entendeu? Só que às vezes você movendo uma peça, aí traz um resultado melhor, uma outra situação pra próxima peça, e assim vai. E quando você mexe a quinta peça, você consegue entender o equilíbrio de tudo, entendeu? É uma coisa bem maluca. O mais engraçado é que pra gente sobreviver e ficar bem, entendeu? A gente tem que estar com a nossa mente calma, tranquila, pra conseguir ancorar, pra conseguir canalizar a nossa própria saída, né? A gente tem que se conectar com a nossa equipe lá em cima, a nossa paz interior, entendeu? E a gente só consegue isso se a gente estiver bem, entendeu? É engraçado, né? Porque no meio de tudo isso, toda essa densidade que está acontecendo, é muito difícil a gente conseguir ouvir. E aí a gente vai pra nossa zona de conforto, que é a zona da razão, entendeu? A zona da razão, ela está violenta, ela está extremamente cruel. A gente está vendo coisas inimagináveis acontecer, a gente nunca pensou que fosse passar por um momento desse, mas está acontecendo. Então, eu acho que assim, é todo um processo de melhoria interna, de reforma íntima, de se livrar de crenças, dogmas, entendeu? Sabe? E pensar em você mesmo. Primeira coisa, né? Você não tem que agradar ninguém, entendeu? Sabe? Você tem que agradar somente a si mesmo, e a sua família, as pessoas que estão próximas a você. Eu acho que você tem que seguir o seu coração, e... seguir o vento do universo, entendeu? E aí a coisa vai, entendeu? Para se libertar do sistema, por incrível que pareça, se você tem uma parcela de casa, se você tem uma prestação de carro, se você tem um empréstimo bancário, chega a hora de você começar a pensar o como baixar o seu custo fixo de forma drástica, entendeu? Por exemplo, convênio de saúde, escola das crianças, certas coisas que a gente estava acostumado, entendeu? A gente começa a ver sobre outros ângulos, entendeu? Quanto mais você conseguir baixar os seus custos fixos, entendeu? Mais chance de sobrevivência você vai ter, e sobrevivência é psicológica, entendeu? É menor a pressão, e o medo de não conseguir honrar as contas, e etc, etc, né? No primeiro momento, para quem vive de aluguel, entendeu? Eu recomendaria, caso esteja muito duro aí, entendeu? Procurar aluguel, um aluguel em outros lugares, de repente um lugar que ressoe com a sua essência, com a sua frequência, que seja no interior, entendeu? Que seja em sítios, em qualquer outra coisa, entendeu? Eu acho que vale a pena essa troca. Às vezes você pensa, ah, mas no campo não dá para viver. Dá sim, gente. Existem muitos trabalhos virtuais que se faz, o bendito do home office, até de repente um projeto de YouTube, que hoje em dia permite, né? O Sparkle também, né? Que permite você ter uma renda, se você tem uma coisa para dividir com o mundo, de repente sempre você acha a sua tribo para ter novas rendas, né? De repente fazer uma loja virtual, através do WordPress, entendeu? Que é um site muito intuitivo, muito bacana de você abrir um negócio, trabalhando ele com conteúdo bacana, entendeu? Você vai conseguir, você vai vendendo, aí a nível Brasil, alguma coisa que você tenha afinidade, seja um artesanato, uma coisa que ressoe com a sua alma. Eu acho que brasileiro é muito criativo, né? Ele acha cada saída engraçada, entendeu? Eu acho que é isso que a gente deve seguir. Eu até brinco, né? Que às vezes, né? Você vai em São Paulo, né? Tá mó sol, de repente começa a chover, aparece um monte de gente vendendo guarda-chuva. São essas pessoas que sobrevivem ao apocalipse, entendeu? Sabe? É uma coisa muito louca. Então, eu acho que você tem que começar a pensar. Se você tem uma casa própria, e ela está quitada, entendeu? É um apartamento próprio, eu acho que você tem muita sorte, entendeu? De repente, você pode ter uma escolha de vender ele, entendeu? E comprar um imóvel num lugar onde te dê mais qualidade de vida e onde você consiga ter certas reservas para que nos próximos 2, 3, 4 anos você esteja bem com um custo fixo bem menor, entendeu? Vivendo uma vida diferente, entendeu? Sabe? Eu acho que chegou a hora da gente pensar, quem tem um emprego fixo, né? Parece que tem uma segurança. Por incrível que pareça, eu não tenho segurança nenhuma, porque as empresas, elas estão passando por cada bocado que é capaz do dia para a noite acabar demitindo funcionários, entendeu? Eu acho que os autônomos, né? Que era o pessoal mais, que foi mais lascado pela pandemia, eles têm um negócio sagrado que é o se vira nos 30. É o bendito do guarda-chuva, entendeu? Sabe? Que aparece, né? De repente, entendeu? A gente tem muita mais, jogo de cintura, a gente consegue se adaptar a outras coisas, fazer estratégias. Então, acho que é isso que tem que ser investido, né? Custos fixos, tá? Como escolinha, plano de saúde, acho que eles têm que ser revistos. Plano de saúde, a gente fica pensando, né? No meio de uma pandemia, cancelar meu plano de saúde. Gente, por incrível que pareça, o sistema privado de saúde também está entrando em colapso, né? E não é só isso, não. Pelo menos para mim aqui, eu decidi não ter mais plano de saúde e apostar em qualidade de vida. Eu cheguei à conclusão que se você tem uma alimentação saudável, uma vida saudável, uma vida com propósito, se a depressão não faz mais parte da sua vida, aquele estresse elevado, aquela adrenalina, o seu corpo não adoece, entendeu? A natureza, ela é extremamente curativa. Eu acho que se você está em conectividade com o seu eu, com você mesmo, entendeu? Sabe? Sem participar de bandos extremistas, religiosos. Não, uma coisa sua mesmo, entendeu? Você vai estar protegido. E a gente sabe também, né? Que a lei de Deus é uma separação aí do joio e do trigo. Estava escrito quem ia fazer as passagens, né? O duro é para quem fica, né? Porque, assim, para cada um dos meus amigos que morrem dessa bendita doença, meu coração se quebra, entendeu? E ainda não começou, acho que tão forte, entendeu? O pior vem por aí. E é uma coisa de surpresa, gente saudável, né? Do dia para a noite, puff, entendeu? E é onde você vai ser testado, entendeu? Então, do seu propósito. A gente sabia que a transição planetária não seria fácil, entendeu? E o ponto de vista de profissão, assim, para você se libertar do sistema, começa a repensar, entendeu? Sabe? Seja você mesmo, entendeu? Sabe? Acho que, sei lá, chegou a hora, entendeu? Eu penso que o medo, o medo... Você sabe que esses dias eu estava tendo uma conversa aí com o João, né? E achei muito engraçado. O mundo inteiro é subproduto do medo e do amor. O próprio medo é subproduto do amor, entendeu? O medo é a ausência do amor, entendeu? É quando você tem medo de não ter amor. E é onde surge esse sentimento. Todos os outros sentimentos, eles variam apenas do amor. Então, eu penso que o amor é a fonte criativa mais forte que existe, né? Você pensa no meio de tudo isso, sabe? Quando você entra numa forma... Sabe? Entra num drama tão grande, assim, de ver tanta notícia ruim, você começa... Ai, eu preciso respirar. Quando você se permite, você observa a natureza, observa o céu, observa tudo o que você passou até hoje na sua vida. Coisas ruins, coisas boas, entendeu? A gente trouxe as ferramentas certas pra você fazer o que você tem que fazer aqui. Eu acredito que isso daqui, esse mundo material, entendeu? Não seja o final, entendeu? Não seja a resposta, entendeu? Eu acredito mesmo, entendeu? Na minha essência cósmica, energética. Eu já observei muitas coisas, muitos milagres acontecendo na minha vida como se o tempo inteiro eu estivesse sendo protegida. Como se a minha equipe estivesse do outro lado, entendeu? Sei lá. E é uma coisa gostosa, entendeu? Sabe, de se sentir. Quando você se entrega nisso, acho que as coisas começam a melhorar. Enfim, gente, mais ou menos isso. Eu desejo a todos vocês que cada um encontre a sua forma individual de manter a sua psique equilibrada, a sua energia boa, o seu propósito. Tenta não depender tanto do sistema. Corta seus custos fixos. Eu acredito que isso daqui não vai parar aqui, entendeu? Digamos que a pandemia é um dos selos, entendeu? Dos selos das coisas, entendeu? Haverão outros, entendeu? E a gente, para cada um deles, com amor, a gente vai fazer o que tiver que fazer. Lembrando que a morte é só um recomeço, entendeu? A alma é eterna, entendeu? Eu acho que a gente tem que parar de ter esse ponto de vista de medo, parar de fazer essas escolhas individualistas por medo, entendeu? A gente tem que pensar num coletivo. Nós viemos aqui, não só a gente, vários irmãos cósmicos, entendeu? Viemos aqui fazer um negócio incrível, uma coisa inimaginável, entendeu? Sabe que é a bendita da transição planetária. Nós somos os pacificadores. Nós somos as pessoas que destoam no meio do caos por não ter medo, e não de uma forma violenta e agressiva. A gente simplesmente não tem medo porque a gente sente no coração que ou tudo isso já aconteceu, ou a gente veio fazer uma coisa legal aqui e existe um propósito maior que tudo isso, entendeu? Enfim, gente, desejo a todos vocês saúde, equilíbrio emocional, novas ideias. Vou tentar voltar aqui com esses videozinhos porque o tempo, eu passei alguns dias em São Paulo, né? E não conseguia pensar, não conseguia vibrar e realmente pensei, meu Deus, quando eu estiver de fora, quando eu voltar para o sítio, eu vou tentar fazer esse vídeo para quem está lá, de repente tem uma palavra, entendeu, sabe? De repente isso pode servir de inspiração para alguém, né? Para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreve, que eu acho que é bacana. Vamos ver o canal crescer aí, né? Eu não tenho muito talento, eu não sei fingir o que eu não sou, eu não sei editar, não sei me fazer interessante. Às vezes eu falo de forma muito extensa, muito abrangente, nem todo mundo me entende. Eu não penteio o cabelo, eu não tento ser nada mais do que eu sou, mas, sei lá, existe nicho, sabia? Existem pessoas que de repente são igual a mim, entendeu? E uma palavra mais calma, gente que fala demais, às vezes, com um foninho de ouvido, ajuda no meio de toda essa confusão. Gratidão, gente, obrigado. Obrigada.